ELE 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 Chele ELE 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 PÁSE ELE DOLANizing 7 DOLANended Se nao cantar, ninguém fica frente a mim Eu colar o meu peso da minha Agora vivo bem cheio Bem cheio Bem cheio Oh Jele, jele Jele, jele Jele Eu colar o meu peso da minha Jele, jele Oh Jele, jele Jele, jele Jele Eles não me amem Eles não me amem Jibajafu Jigatujabica na chua Jibajjum Jigatujabica na chua Jigatujabica na chua Vou chorar e vou lamentar e Vão chorar, vão me amargari Vão chorar, vão me amargari Se você é estrangeiro, não vou te dar o seu lucro Você que não manda, só bate sem te ver cunhar Pra que só me travar, pra que só te pagar Pra que só me brilhar, pra minha música vou cair Pra que só me pagar, pra que só me brilhar Pra que só me travar, pra minha música vou cair Vão chorar, vão me amargari 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 Obrigado.